O que é que é? Fábio O que é? Boa noite aqui é rau Boa noite aqui é rau Boa noite aqui é rau Boa noite 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 O que é? O que é? Múu bebe Ê Múu bebe Ê Múu bebe More sé Múu bebe Ele Múu bebe Que em Ele Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.